Música Questão fundada no financiamento da Seguridade Social O Instituto é previsto no artigo 195 da Constituição Federal de 1988, abaixo transcrito Segundo que se depreende do artigo 195 da Constituição Federal Artigo 195 A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei Mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios E das seguintes contribuições sociais Inciso I Do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei Incidente sobre A folha de salários e demais rendimentos do trabalho, pagos ou creditados a qualquer título A pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício O que é? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto O Imposto sobre Circulação de Mercadorias Alternativa C A Contribuição do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço Alternativa D A Contribuição Social sobre a Folha de Salários Alternativa E A Contribuição de Melhoria Então, você sabe a resposta? Pense um pouco e releia o enunciado se achar necessário Aguarde 30 segundos Ou, se você já souber a resposta, clique em uma alternativa e veja o comentário Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Pois a Imposta Contribuição de Melhoria não financia a Seguridade Social D A Alternativa D está correta Pois a Contribuição Social sobre a Folha de Salário Integra o rol do artigo 195 da Constituição Inciso 1º, alínea A Ou seja, tal contribuição financia a Seguridade Social Gostou? Não deixe de compartilhar e se inscreva em nosso canal Até a próxima!